Estou vendo? Ah, Dani, no último corteirão, você passa a droga raia, sabe? Você atravessa a rua, né? Pra descer. Ela é aquele pedacinho ali. Sabe onde era... Se eu não me engano, era uma escola de inglês, alguma coisa por ali. Ah, sei. Por ali por perto. Se não era escola de inglês, era do lado. As coisas mais legais agora? Não, agora não. Ele vai voltar aqui. Vai, você? Vai voltar? Sim. Por isso que eu falo, ó. Não adianta esse negócio. Eita, voltei. Dá um beijo aqui na mãe, que já vem. Te amo, tá? Tchau. Deixa eu colocar o foninho aqui pra ficar... Calando, safa. Pô, apagar, pô, apagar. Me ignorou. Eita. E aí, quem tá me assistindo aí, pô? Valeu a nós. Quem tá aí assistindo. O que eu coloco, que eu coloco, que eu coloco, que eu coloco. Vou colocar a roupa no passo passado, só pra ficar a camisa. O negócio que eu fui errada. Vou colocar essa roupinha que eu usava na temporada passada. Cadê o tênis? Esse aqui, né? O negócio que eu tenho é esse aqui mesmo. Vou dar essa roupinha aqui, ó. Ela tá feia pra essa temporada, mas... É que eu tenho. É a roupinha que eu já peguei. Agora nós só... Vai dar uma situação pra pegar. Roupa feia, mas... Deixa eu ver. Aí já apareceu o que tá comprado. Eita, não brapelou. Opa, é que era meia-noite, mas tomar banho, tive que ficar um tempão. Ai, é meu royal, né? A arma que eu sempre quis. Qual que é o outro que eu tinha pegado mesmo? O que eu tava querendo? Tudo bem. Não, não sei o que não. Era o ouro. O ouro royal eu peguei, mas a arma eu não peguei. É. O que que chegou aqui no Correio Panace? Correio Dropzinho? Não. Partigim, Platina 2 na temporada 1 do CS. Ah, tá. Também eu peguei Platina 2 e depois desci, que eu só cheguei com os caras... Difícil, né? Deixa eu ver. Beio a cá. Ah, esse rocinho aqui tá de forma aí, ó. Aí, tropa aí, ó. Minhas... As coisas que eu já tô usando, tá vendo? Tudo comprado no passe. Ou... Ganhado de graça, tá ligado? Ó. Dozando aqui, dois dias. Esse aqui, um dia. Nada permanente. Algumas coisas são. Esse aqui, ó. Peguei de graça também. Permanente. Permanente. A MP40 que eu tô usando... Que eu vou começar a gozar agora. A permanente. A M4 permanente. A K permanente. Essa aqui permanente. Eu tô usando isso aqui que tá mais... Não, né? Eu só armando. A SCAR permanente. A K-ROS permanente. A SVD permanente. A FAMAS permanente. A XM8 permanente. Daí tem aqui a prancha que eu uso. As pranchas, né? Eu só uso... Eu usei... Cheguei a usar essa. Essa aqui. Essa, essa, essa. 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 E essa. E essa aqui. Só os que eu mais gosto. Vamos te mostrar aí. Veículos eu tenho esse aqui do passe. E o do carnaval. O emote, eu só tenho esses três, ó. E esse aqui é novo. Então, nem tem também. Muita gente, eu não sei. Daí, o que eu tava querendo é esse aqui. Eu tava vendo os novos, né? Que lançaram ontem, se não me engano. Né? O do meme lá do cachorrinho. Dessa na favela. Qual é esse aqui mesmo? Ah, tá. O novo que lançou. Esse aqui que é da hora pra caceta. O que eu quero. E vamos lá. Colocar... Ah, mas nem adianta. Que isso, ó. O Lucas. Meu amigão de chão. Não, não, não. Não, não, não. Qual, qual, qual. É aquela lá que... É aquela lá que todo mundo ganhou no mundial do Free Fire, papai? Ah, tá. É a process. Equipa, Agri, no, do. A process. É a process. É, vai! É, vai! É, vai! É, vai! Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?